Opa, fala pessoal, como é que vocês estão? Você acha que ele tá roubando aqui? Olha, ele traz a mão na testa, velho! Esse aqui é o grande Bertil Fox, um dos bodybuilders mais fortes de todos os tempos e mais maluco, né? Porque eu já falei aqui, né? A gente tá fazendo uma sequência de vídeos dos treinos dele! Então, pra você ver o tanto que ele é louco, ele já... Uou! Isso terminou! A namorada e a sogra, ficou preso, foi solto faz pouco tempo! Olha só, velho! Vem na testa, velho! Então a gente tá fazendo uma sequência de vídeos dos treinos dele, tá? A gente já fez peitoral, dorsal, ombro! Cara, eu pensei... O ombro deu medo, tá? Procure aí, pessoal! Eu pensei que ele não ia conseguir roubar mais do que o treino de ombro, mas que ele conseguiu, velho! Então, se isso está indo para o ar, é culpa do Zezinho, mensageiro da morte! Bafo de cemitério, morreu de trembolona, 10 gramas por semana! Ele falou assim, Maurício, vai pro ar! Eu falei, não vai! Ele falou, vai! Então falou, beleza, vai! Então, pelo amor de Deus, não vai me imitar isso daqui! É só pra vocês terem noção do que uma pessoa que não é humana é capaz de fazer na musculação! Não me imitem o que esse cara tá fazendo! Não me façam me arrepender dessa bagaça! Pessoal, me desculpem! Aqui tem uma luz... Não posso ligar o ventilador, porque senão vocês não vão ouvir nada! Eu tô suando pra cacete! Porque eu gravei um monte de aula pro Ganha Força e Pé de Banha, a maior comunidade do Brasil de dieta, treino e postura! Link aqui na descrição e nos comentários fixados! Então eu já tô assim, tô por aqui, velho! E não gostaria de fazer isso daqui, porque olha só, velho! Isso aqui não é nada perto que ele vai fazer no trabalho de bíspis e tríspis! Bíspis e tríspis! Que é o que manda, né, velho? Manda! Bíspis e tríspis! É o que manda! É o símbolo masculino! Peitoral! Você vai sair sem blusa pela rua? Vai dar de mamar pra alguém? Vai dar dorsal! Você vai dar de blusa? Ah, coxa! Você vai sair de sunga por aí, velho! Agora o braço, você vai sair mostrando! Vai! Então é aqui que a coisa acontece! E olha o que esse cara faz! Isso aqui, isso aqui não é nada! Então é o seguinte! Já deixa o seu like! Compartilha e se inscreva nesse canal pra fortalecer isso daqui! E nada de novelinha fitness de gente blá blá blá! Então pra onde que eu vou, Zezinho? Ó, já dá seu like! Pra onde? Pra onde? Pra cá? Deus me livre! Olha! Vamos ver como é que ele começa o negócio! Esse é o grande Bertil Fox! Era pra ter ganhado o Mr. Olympia, hein! Se eu não me engano, o Mr. Olympia de 84 na Alemanha! Na Alemanha, né pessoal? 84! Não ia, né? Pera aí! O que que tá acontecendo agora? O Zezinho fez uma edição que agora ele tá falando porque... Vamos pro crime, né? Ah lá, ele vai pro crime! Que que é isso, velho? Olha só! A rosca com altérsia que ele faz no banco inclinado! Olha só onde ele vai! Ele vai no tríceps testa lá em cima, né? Que que é isso? Eu vou criticar? Você vai ser homem pra isso? Não! É o meu tio Fox, velho! Que que é isso? Olha só onde ele vai, cara! Nossa, o cara é maluco! Olha, ele vai no tríceps testa, velho! Não, mas aqui ele tá fazendo só bíceps! É o Bertil Fox! Anos 70! Anos 80! Sente o cheiro da origem da nação maromba! Que que é? O cara é muito louco, velho! Olha lá o outro! Esse lourinho tá sempre na parada tentando corrigir ele, ó! Mas o Bertil Fox dá risada! Ele fica olhando pro loirinho e fala assim, cara! Olha pra você, velho! Olha pra você! Você acha que eu vou fazer bonitinho? Não! Olha lá, ele fala assim! Tem que trazer até na orelha, velho! Porque eu sou o Bertil Fox! Olha o meu tamanho! Olha o teu! E o Bertil Fox sempre fala O que que você tá fazendo aqui, cara? Você não é meu treinador! Você tá fazendo aqui o quê, velho? Olha a tua carcaça! Você pesa quanto? 37 quilos? Ah, vai passear! Olha pra onde que ele vai! O que que é isso, rapaz do céu? Pessoal, isso aqui é um tríceps! Eu não sei como é que você chama! Na minha época, eu chamava tríceps supinado! Não é porque é assim, não! É porque você faz como um supino canadense! Olha lá! Tá vendo? Eu tenho certeza que aquele loirinho, marrento, miserável, até tá falando, esse cara tá fazendo errado de novo, vou corrigir ele de novo! Eu tenho certeza, presta atenção! Eu tenho certeza! Pessoal, vocês viram o que ele tá fazendo? Um bíceps e um tríceps! Sensacional! Eu curto demais! E quer saber? Eu curto dessa execução também! Execução old school! Traz na orelha! Eu curto! É pra você fazer? Não! Mas eu curto! Nossa Senhora! Olha só, velho! O pessoal de hoje, a geração Z, se tá vendo isso aqui, acha que o cara tá treinando pra fazer um supino com halteres, só pra treinar pra subir! Olha lá! Só treinar! Mas não! Isso aqui é uma rosca bíceps, velho! Sim! Trazendo na orelha! Olha que sensacional! Sente o cheiro do início da era dos dinossauros! Anos 70, anos 80! Isso aqui deve ser o começo dos anos 80, né? Olha lá, velho! Olha só os tijolinhos redondinhos, velho! Que sensacional! Eu me emociono, Zezinho! Zezinho tá embasbacado! Olha lá que beleza de execução! Olha lá! Agora ele tá mais pra um tríceps, né? Não é tão supinado como eu falei, não sei como vocês chamam aí, tá? Quem é mestre nesse tipo de execução supinada, olha lá, o cabo ralando a jugular, é o Marcos Ruh! Ele faz como se fosse um canadense, né? Aqui ele não sabe o que ele tá fazendo! Então ele vai... Olha lá! Olha lá, olha lá! Você tá fazendo errado! É assim! Não é assim! Olha lá! Olha lá! Quer ver? Olha lá! Tá dando risada! Ele falou assim, como é que é? Quanto que você tem de braço? 27? Como é que é? É isso que você tá querendo dizer pra mim? Olha o meu braço, velho! O meu braço é teu tronco! O que que ele... Olha na visão de perfil! O que que é? Olha só, velho! Olha só! Mano do céu! Ele vai bíceps, um tríceps, testa e volta... Imagina você olhando esse desespero hoje, hein? Se a gente pudesse transportar o Bertil Fox, sensacional! Eu gosto assim! Pra Smart Fit, imagine fazendo isso! Quem que é o professor que vai ter moral de corrigir o cara? Ó, você tá roubando! Você tá roubando! Ele vai parar! Sabe o que ele vai fazer? Ele vai parar a execução aqui na orelha? Ele vai olhar pra você e falar, o que que você falou? O que que você vai fazer? E nessa hora o que que você tem que falar? Não! Não, eu falei nada não! Eu falei que tá bonito! Eu falei que tem que ser assim! Olha lá, pessoal! Ele tá fazendo um bíceps e um tríceps! Eu acho isso sensacional! Você tá quieto, Zezinho? Olha, o Zezinho tá admirando! Olha que beleza! Olha na ponta do pé, velho! Olha que sensacional, mano! Porra, velho! O cabo ralando a jugular! Se esbarrar já era! Jorra sangue pra todo lado! E é pei! É pei! É um supinado! Como se fosse um canadense! Vamos chamar de tríceps canadense! Tríceps canadense! Pô, que senso! Nossa, o que ele vai fazer agora? Meu Deus do céu! Eu fico assustado, cara! Eu acho que eu não deveria fazer esse tipo de react! Esse tipo de vídeo! Porque o pessoal fica olhando! Eu não acho que... Meu Deus! Ele vai pra mais séries daquele tipo, velho! E aumentando o peso, hein! Nossa Senhora! Olha lá! Zezinho! Esse é o peso que eu faço supino! E nos meus melhores momentos é esse peso! O cara joga lá em cima, velho! Fazendo piscos! Uma rosca! Que que é isso, cara? Olha! E eu pensei que o Brent Warren roubava! Brent Warren, pessoal, é um dos ídolos aqui do canal! E eu pensei que o Brent roubava! Mas esse cara... Olha lá! Parabéns pela edição, Zezinho! A gente não perdeu tempo! Porque, né... O que que é? Pra onde que ele vai? Ai, meu Deus do céu! Rosca direta! Agora que eu quero ver! Nossa! Que sensacional! Eu acho espetacular! É pra você fazer? Não! Mas eu acho da hora! E eu vou fazer! Eu vou fazer! Aliás, todo mundo já sabe que eu faço isso, né, pessoal? Meu Instagram deve estar por aqui, em algum lugar! Eu sou apaixonado! Eu faço esse tipo de rosca roubada! Tá cheio de execução minha por lá! Dá uma olhada lá depois! Ele tá fazendo tríceps, né? Vamos ver pra que tríceps... Olha lá! O loirinho tá até... Nossa, meu Deus! Ele vai se matar! Meu Deus! Tá até doendo! Tá doendo o meu cotovelo do loirinho! Olha lá! Olha lá! O que que... Ele vai pra um tríceps ou não? O que será que ele vai fazer? O que será que... Não, mas o seu... Aqui tá muito calor, velho! Tô suando, velho! O que que... Olha só! Olha lá, pessoal! Tá simulando uma espécie de... De pula e corda, né? Olha que sensacional! E vem e... E rouba com gosto, né? O loirinho deve estar sapateando, vendo de longe... Nossa, esse cara só treina errado! Mas olha o tamanho dele! É o grande Bertil Fox! Nossa, senhor! O que que... Olha lá! Zezinho, parabéns pela... Olha! Eu vou aumentar o teu salário! Nossa, senhor! Tá aumentando o peso! Meu Deus do céu! Quero ver como é que vai ser isso! Que... 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 Tem que fazer continuamente! Tem que parar embaixo! Porque não dá pra respirar! Isso é roubar! Quer saber o que é roubar? É isso daqui, ó! Quem rouba não dá pra ser contínuo! Tem que parar embaixo! E vai... E... Que sensacional! Só... Eu adoro isso! Você não vai fazer! Mas eu adoro isso daí, velho! Porra, olha que que é isso, mano! Parabéns, Bertil Fox! Ensinando ao mundo como roubar! É isso, velho! Nossa, olha lá que sensacional! O que que ele tá fazendo? Não é uma corda, né? Porra, é essa, caralho? Não é uma corda! Isso aí ele pegou... O que que ele... Ah! É que a imagem tá ruim! Olha lá! Agora vem a parte batendo na testa, velho! É que a imagem é muito antiga, né, pessoal? Ele pegou... Ele pegou duas ferradurinhas, né? Empunhaduras unilaterais pra... Olha lá, pessoal! Olha, que que que... Que selvagem que é esse cara, velho! Pessoal, essa época aí tinha muito disso, né? O que que o bíceps faz? O que que o bíceps faz? Ele traz a mão na testa, então é isso que a gente vai fazer! Não importa como, não importa que jeito, traz isso pra cima, velho! Naquela época... Nossa, eu tô... Subando pra cacete! Naquela época era muito isso! O que que você faz no agachamento? Sobe e desce! Então vamos subir e descer! Como? Não sei! Subir e descer! Então era assim naquela época! O que que o bíceps faz? Ele faz isso! Então faz, velho! Como que faz? Segurar o braço? Não! Só faz, velho! É isso daqui! Olha que sensacional, velho! Porra, mas eu curti aquela rosca, aquela rosca direta roubada, hein? Puta, aquilo ali, aquilo ali pra mim foi o ápice de tudo! Zezinho, grava essas palavras! Aquilo ali pra mim foi o... Nossa Senhora! Foi o ápice de tudo que eu já vi de legal nesse canal aqui, pessoal! Olha só, velho! É isso! Aquela época era assim! O que que o bíceps faz? Ele... Pô! Então vamos fazer isso! Ah, de que jeito? Ah, de qualquer jeito! Olha só que sensacional! Porra, velho! Nossa! Só o Bertil Fox pra fazer isso mesmo! Queria saber como é que ele tá hoje! Em relação às articulações dele! Se tá tudo ok! Se tiver tudo ok! Pelo amor de Deus! Olha lá, velho! Ele traz na orelha! Nossa Senhora! Olha isso aí, Zezinho! Porra, velho! Olha o bíceps do cara, velho! Olha! Descansa no ombro do halter, velho! Eu acho isso sensacional! Jamais façam isso! Mas eu acho sensacional, velho! Olha lá, velho! Que que é isso? Eu acho espetacular, velho! Olha a blusa dele da... Da Golds Dinho, né? Olha lá, velho! Olha que sensacional! Pô! Eu... Nossa! Meu Deus! Já pôs lá embaixo, velho! O que que ele vai fazer? O que que ele vai fazer? Ah! Olha só isso daqui! O tríceps! Olha que sensacional, velho! Porra! Nossa! Vamos ter que experimentar, né, Zezinho? Pessoal, isso daqui... O pessoal faz em pé, né? Em pé, mas o cabo vindo por trás, assim... Quem tem os dons de fazer isso daqui... Ele tá fazendo deitado... Mas quem tem os dons de fazer isso daqui... É um dos melhores tríceps que existe pra aumentar essa tua braçola... Mano! Você tem o apoio... Nossa! Olha só, velho! Né? Que que ele vai fazer? Ah! Ele vai voltar ali... Cara! Você tem o apoio... Você apoiou... Escorou o pé ali no aparelho... E... Pê! 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 É sensacional! Imita muito a posição de um tríceps francês... Que pega muita cabeça longa... Aí sim! É um dos tríceps mais completos que existe! Nossa! Eu tô... Pingando! Tá muito calor, né, pessoal? Não sei... Eu não sei quando... Quando... Em que era você tá vendo esse vídeo... Olha só! Isso daqui é sensacional... Não sei que era... Não imitem isso... Mas estamos em novembro de 2023... Mas tá um calor, velho! Tá? Não sei se você sobreviveu a isso... Mas tá um calor... Aqui eu não posso ligar nada... Senão não houve nada... E eu tô com uma luz... Nossa! Eu tô pingando, velho! Não vejo a hora desse vídeo acabar! Olha lá, velho! Olha lá como é que ele traz! Nossa, mano! É uma gangorra, né? Olha lá, velho! Tchô! Gangorra! Nossa, ele tá batendo na orelha... Olha lá, velho! Parece um radinho de pilha... Parece um telefone, né? Olha lá! Toco o telefone... Aí ele fala... Alô! Olha que sensacional! Eu acho sensacional! Se eu pudesse, eu treinava assim... Não... Treinem desse jeito... Não experimentem! Não façam isso, tá? É só pra você ver... Apreciar... Ficar assustado... Ficar embasbacado... Que nem o Zezinho... Eu nunca vi o Zezinho tão quieto na vida... Só pra isso! Mano, que sensacional! Olha lá, ele vai de novo... Aquele esqueminha, velho! Por que ele não faz em pé? Nossa, eu vi uma barra ali... Uma zanilha antiga... Nossa senhora! Olha lá a barra aqui, pessoal! A barra aqui pra fazer levantamento de terra... Olha lá as zanilhas antigas... A barra antiga... Olha o jeito que ele tá flutuando no ar, velho! Olha que sensacional! No meu Instagram, pessoal... Vão lá! Nos meus stories... Eu posto a minha academia aqui... Ela é desse estilo aqui... Old school! Puta que... Olha... Olha só, velho! Olha, tem que se equilibrar, hein, velho! Porque ele tá no ar, hein, velho! Tem que se equilibrar! Estourar o cabo aí... A cabeçada no chão já era! Nossa, que sensacional, velho! Olha... Foi... Tá indo... Será que tá acabando, Zezinho? Tá morrendo de calor... Ah, ele vai mostrar o shape dele... Olha só! Olha só! Imagina isso pra aquela época, pessoal! Isso aqui... Isso aqui, pra mim, é... Comecinho dos anos 80! Quem tiver certeza absoluta... Só se tiver certeza absoluta... Deixa aqui nos comentários! Olha que sensacional! Pô, já deu pra ver o shape dele, né? Tô, tá botando muito calor aqui! Tchau, pessoal!